O Parque Nacional Monte Pascual fica a aproximadamente 80 quilômetros de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Integra os municípios de Porto Seguro e Prado. O lugar é histórico, pois possui a primeira porção de terra avistada pelos navegadores portugueses, desde a época da colonização. Os índios da etnia Pataxó já se faziam ali presentes e atualmente a nova geração fortalece a tradição para deixar a cultura viva. Ao todo são 14 aldeias com 29 famílias. As tradições são mantidas intactas mesmo com o passar dos anos. A pintura no corpo tem simbolismo para os índios, como explica o cacique Araçai. Tem três tipos de tinta que a gente passa no rosto e no corpo, ela tem um significado. Por exemplo, quando eu pinto com vermelho, preto e branco, o preto significa o sangue derramado. Não, o preto significa loutro, o vermelho é o sangue derramado e o branco é paz. Eu costumo fazer, pintar todo o vermelho, que é o sangue derramado do nosso povo. Eu só vou passar essa tinta, usar as duas, quando eu ver a minha terra toda demarcada do meu povo, Pataxó, do extremo sul da Bahia. Aí eu vou me sentir feliz. Na culinária, o preparo do peixe é feito com recursos da natureza. A folha de coqueiro funciona como panela, que logo depois é colocada em uma fogueira e servida à comunidade, como eles mesmos chamam de moqueca na patioba. O artesanato também se destaca na aldeia e gera renda para a comunidade, em que as mulheres ensinam as filhas a confeccionar acessórios, como colar, pulseira, brinco, tererê e cocá. Todo final de semana, eles costumam dançar o ritual auê. O auê para nós, quando a gente começa a dançar, nós estamos pedindo licença à nossa mãe natureza, por a gente estar dentro dela, cuidando dela. Então, a gente, quando a gente está dançando, a gente está em forma de união com todo mundo da comunidade, pedindo força, união e resistência, para que no futuro nossas gerações possam estar fortalecidas no nosso costume, na nossa tradição. Então, o meu papel como professor dentro da comunidade é para estar sempre incentivando os kitoki, kitoki ré, jocana, kakusu, para estar sempre fortalecendo a nossa cultura, porque no futuro a gente pode estar com a nossa língua, as nossas tradições e a nossa cultura tudo resgatada. Representando força, resistência e habilidade, os índios pataxós lutam. A cultura deste povo chamou a atenção de dois irmãos teixeirenses, que idealizaram um projeto artístico com embasamento científico, com o intuito de propagar a etnia indígena. Esse ano de 2012 foi o ano do Brasil em Portugal. E Portugal abriu as suas portas para projetos culturais, esse tipo de intercâmbio. Daí surgiu essa ideia de levar ao conhecimento do povo português, levando em consideração que a colonização se deu Portugal-Brasil, e que esse povo foi o primeiro povo que teve contato com o velho mundo. Então, a ideia de levar para eles esse contraponto, esse contraste, como era naquele momento que eles chegaram aqui e como que a coisa se encontra hoje. Sair de Teixeira para poder fazer o mestrado em Portugal, e aí, lá dentro da faculdade, é que surgiu a grande oportunidade, né? De falar, chegou o momento da gente, então, mostrar aos portugueses, mostrar ao mundo a cultura, a potencialidade que tem a nação pataxó, a nação indígena brasileira, principalmente nessa nossa região. Como eu sou daqui da região, então foi fácil trabalhar logo o tema e pensar em qual era o projeto, de que maneira. Era uma exposição fotográfica, era através de um documentário, como seria. Chegamos à conclusão, e através de várias reuniões, que seria, a princípio, uma exposição fotográfica. Foi quando eu desenvolvi o projeto, mandei para a reitoria da universidade, da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, e aí foi aprovado, passou por uma banca, né, acadêmica, e aí foi aprovado o projeto. O contato com os índios começou no ano de 2003, e o projeto vem sendo desenvolvido há seis meses, na composição das fotografias. O primeiro dia que a gente fotografou, que fotografamos umas 300 fotos. fotografamos a pintura de cada um, né, as mulheres, as crianças, os senhores e os moços também. A cultura indígena, de certo modo, faz parte da nossa rotina. Nós, mulheres, como por exemplo, aprendemos a nos enfeitar com acessórios, brincos, pulseiras, com os índios. Cada detalhe das tradições e dos rituais serão mostrados através dessa mostra fotográfica em Portugal e, posteriormente, em Teixeira de Freitas. Os índios pataxós têm orgulho de sua história e lutam para não deixar as tradições de seu povo morrerem. Eu fico muito feliz, essa informação sair lá fora, que os políticos, né, que olham também para esse olhar, né, que aqui olhar, um olhar diferenciado, um olhar com respeito, com moral, tá entendendo? Para esse povo, que nós estamos aqui com 512 anos, né, estamos aqui resistentes, mostrando nossa cultura. E o que eu digo a velha para enfrentar, a nossa dama já é tão segura, em um momento guarda a vida. E o que eu digo a velha para enfrentar, a nossa dama já é tão segura, em um momento guarda a vida.